And the beautiful tonight E aí, galera Se apresenta aí, Vini E aí E, mano, vamos jogar Eita, poxa, calma aí que o PC tá lagando Que eu liguei o PC agora e rapidez pra gravar E o bagulho ficou tenso Mano, vamos jogar Ver o que a gente consegue fazer com essa AK Moleque, essa AK é linda demais, velho Não tem como, mano Não tem como, sério mesmo Olha isso, velho Olha isso, mano E pra quem... Eu acho que a galera já vai perguntar Como é que consegue ela, cara Só através de eventos, né De eventos E eu acho que quando eu postei o vídeo E quando eu tô postando esse vídeo aqui Ainda não tinha como fazer esse evento Eu só tô conseguindo fazer o vídeo Que eu tô na conta modo review Tá ligado, né, moleque? Que o bagulho aqui é... O bagulho é zica É ostentação Fora do normal O cara fazendo o vídeo com arma Nem lançada ainda, moleque Eu tô feliz demais, velho Ei, e vamos lá Mano, tá dando pra matar aqui Unbreak, ou vem Ah, e acaba... Valeu, aí acaba a bala Ó, mano, que esbarrador Os caras tão tudo, mano Os caras tão clicando aí Freineticamente, freineticamente Vamos ver se a gente consegue fazer 100kg na sala É, eu tô 2 barra 4 Ah, vim, tu é bota, mano Piada Ah, mano, faz isso não, velho Os caras... Ah lá, mano PC, calma PC, segura, mano Ô, louco Eu dei um HS agora Não sei nem como foi Os moleque tão tomando a cabeça Tão tomando Toma, parceirinho Toma aí Muito obrigado pelo que Volte sempre, meu parceiro Encoste, é? Calma, PC Eu pensei... Caraca, deixa eu mandar já Um salve aí pra galera A galera que tá aí Já deu o salve aí Eu salve aí pra todo mundo É nóis, mano A galera já tá pedindo ali A galera consegue... Eu acho incrível Que o povo descobre, tá ligado? Que sou eu na mod review Jura Eu acho que é porque Eu falei que era assim, né? Ah, tu falou que era eu, fui? Ah, mano Ah, vim Eles perguntaram o Strider Mas, ó Geralmente, quando tem o mesmo Viz na sala E tem o mod review Sai, sai, tá gravando, né? É, tem Viz na sala Ah, toma, meu parceiro Toma aí no Kengo, meu irmão Toma no Kengo Pra tu nunca mais esquecer Vai, dá a cara ali Moleque, eu tô gostando Tô gostando Essa arma agora tá 10 Tá, poxa Outro time lá Todo mundo negativo Por que será, hein? Deixa eu ver Se ela tem... Ela tem 35 balas, mano E é porque eu nem coloquei M4 VIP na MAC Pra aumentar Imagina, coloca a Cyborg E a Predador ainda Ô, louco, véi Eita, é mesmo, Vini Caraca, por que tu não falou antes, lixo? Era... Ô, Vini Ó, o Slow Entrou na sala Slow Caraca, é porque Slow Não tá... Move ela aí, ninja Puta, avisa logo Que eu tô gravando E move ele Já pra ele chegar Se apresentando E não chegar falando merda Por favor Mano, tem que ter Slow No vídeo, véi A PC Eu morri pra Slow Slow Oi Se apresenta aí Bora, bora, hein, galera Já chegou a Loprano, moleque Já cheguei na voadora Na voadora Ei, Slow Pera aí, mano Tô jogando aqui Não me mata não Deixa eu fazer um fragzinho massa Eu, ué Oxe, quem sou eu 44 barra 8, tá ligado É, mano Vamos voar Vamos que o negócio tá bom Vamos que o negócio tá bonito Hoje você bate seu recorde Caraca, moleque Agora bate o recorde Nada que esse moleque Me deu um tiro Que eu caí até o retrato em casa Não, aí eu tenho 27 minutos Tá gravando aqui, ó H47 Prata Tem alguém pokeando Puta merda, é mentira, né Eu não duvido de ser Eugênio, não Que Eugênio lixo, véi É, Eugênio Puxa ele Caraca, véi Tá dando uma Ô, Eugênio Vai, chega aí Chega bem direitinho Que eu tô gravando, tá Se apresenta logo aí Oi, tudo bem? Meu nome é Eugênio E eu sou bonito Não, ele é muito doente Caraca, mano Essa gravação tá muito Muito tosca Tá geral entrando na UCS Tá zoeira E agora eu tô Ah, eu não tô gostando Que eu não tô vendo mais cara não, véi Eu comecei me matando de geral Agora já deu uma diminuída Claro, eu me escondi Aqui atrás do Ontem Ah, o fico já acabou Ah, não trava, véi Não trava, cara Não trava É, então Ah, mano O cara O cara olha pra já Tem outro moleque Atirando no cara, mano Eita Que coquinha Oxe Peraí, ó Toma Consegui a base Tacar a moleque Ah, o PC Eu ia subir no negócio O PC travou Ô, rapaziada A galera que tá apertando Esse negócio Tinha muita gente preocupada Falando que meu PC nasante Eu conseguia gravar de boa E hoje em dia tá travando Mano É porque Ó, por exemplo Assim que eu logo no CF Tá ligado Se eu for logo gravar Aí fica dando essas travadas Mano Mas relaxa Ele tá dando pra gravar de boa Apesar Como tu pegou essa caprata Na casa dos seus aí Coisa desnão Vocês tão com a caprata aí? Oi? Claro Vocês tão com a caprata aí? Eu tô com a caprata Meu filho Ah, sabe de nada Inocente Ouro é pros fracos Ouro é pros fracos Né? Ouro é prato Prato é mais raro Nossa Segura esse jump Né? De 9A Tomou jump Eita Tá tomando jump no vídeo De 9A Aí, deixa 9A nada Eu tô de AK Slow é lindo Não sei Salve Dá pra fazer Moleque Esse aí merece um salve especial O cara fala que Slow é bonito Ah, que pena A sala tá cheia Que coincidência Ô Slow Slow Hatsato me mata não Lixo Ô rapaziada E a galera tava perguntando Mano É, se era verdade Que Slow Muita gente do meu canal Tava perguntando Se Slow tem canal Tem, mano Tem Eu vou deixar aí na descrição Agora eu vou logo avisando Eu vou logo avisando Se tu quiser ver um caba ruim jogando Vai assistir Slow Sério mesmo Pelo menos você vai rir Uma coisa eu ganho Ou não Ou não, né? Porque ele fala muita merda Não Acaba bonito também Na facecam Ah, eu sou lindo Rapaz Um dia eu tô aprendendo Falando É Roy E eu raro disso Eu raro disso Eu raro disso Eu raro disso Não pergunte não Que amanhã eu não me vendo não Vem, agora eu tô pinando demais Calma Relaxa, Stroy 70 aqui já Fica tranquilo Queria mandar um salve especial Pro Vini Esperamento Boa noite Caraca, moleque Tem uma moriçoca Tem uma mosca Minha perreana Que sai daqui Desgraça É bom quando o cara tá com a respiração assim Aí ela vem e pronto na gola Como é, ó Acaba tá com a respiração assim Concentrada jogando Aí ela vem e tá, meu Na boca Tá certo, não Vocês já tão boiando aí Ah, que é isso, véi Tão me matando É jogo de tiro, né? Ah, é moda HS, né? Ah, eu tô comendo essa corda Caraca, olha as pinadas que eu tô dando Aí vem um moleque O meu Mano, eu dei AK O moleque puxa 9A E já foi xepar AK Moleque, já foi xepar AK Acho que vai postar Olha, já quero sua irmã Vai tirar print e postar no face Olha, mano Jogando de AK prata Ganhei Ganhei na roda da fortuna, tá ligado? De AK prata Tem que não tem Pegar no chance Ganhei, ganhou Olha o Strut Multi-kill Toma, moleque Canguetza Eu dei um Canguetza Tão quicando Vou printar Vou printar Ah, moleque tão quicando Manda pro GMC Quicanão Quicanão Que GMC vai te dar um ban depois, moleque 2 barra 10 2 barra 10 Vai saber isso aí Ei, Cici remeteu o ban, Cici O moleque tá 5 Eu, ei Eu, gente Olha, cacete Deixa eu falar O moleque tá 6 barra 16 Oxi Essa aí manja Qual é a patente dele? Valapenta? Barrinha Não abre o jogo Sim, mandar um salve aí pra um amigo Fufu É meu parceiro Fufu Caraca, esses cabas são pilantra, véi Fufu Ô, alguém conta essa história de Fufu aí pra galera do canal entender que eu vou deixar isso oficialmente oficial, pode contar, vá Olha, beleza, nós tava lá no nosso TS, de repente já houve um apagão, nosso TS sumiu, aí nós foi mendigar nos outros TS Aí como o Stroid já é, tem muitos, sabe, amigos que quer conhecê-los, aí mudou o nick pra Furiko Não, eu cheguei no TS, os caras pegaram e, ô Stroid, muda teu nick, senão os moleques vão ficar até aperreando Aí eu, ah tá, vamos mudar o nick, aí eu peguei e coloque nick Mas a gente tava falando de que que chegou nesse nick? Aí colocou o nick Furiko Aí pra, pra gente deixar a palavra mais linda, sabe, nós aprendemos agora ali do Fufu Caraca, Isgô, para de invadir, meu irmão, que moleque chato É só no, unbelievable Vai Pode agachar também Vão, tu contrai meu, é teu, palhaço A invasão é minha ou sua? Eita, puxa Eita Dois tantos delfo lotes, dois tantos delfo lotes seguidos Ó o print de novo Mais print, mais pulando Agora tem carrenão, mano Moleque tá quicando de novo, véi? É o coronel, 11 barra 27, tá ligado? Ei, agora pega essa parte, tora aí, bota lá na página, entendeu? Já tirei os dois prints, já Foi um coronel que quicou? Foi Caraca, mano, nego não tem dó de, tô da conta Moleque é do Tucker? É não, né? É não Dá conta que fosse outro, que se fosse dele, ele não fazia isso, não Ou fazia Nossa, soltei de dedão aqui, matei eu, gente Ninguém perguntou Ei, fala Vou dar um ban, vou dar um ban Caraca, lá vem o moleque, ele não apareceu de machado, o moleque me pegou de machado Toma Caraca, mano Essa é a história, foi a história do Fufu Né, até pra eu te contar? Pena que não gosta de mulher Faca no Stroit, quero ver esse vídeo Não Não, o cara foi Foi, mano Eu sei, mas que eu botei, eu botei em mão Não Vai, vai, 110 Ô rapaziada, o vídeo se tá acabando aí, mano Se tu gostou, deixa aquele joinha maroto que é pra nos ajudar, moleque Gameplay de primeira mão aí Com a K47 Prata, mano Merece teu like, teu favorito Curta-me, página do Facebook, tá aí na descrição É nóis, despede aí, Slow Passa no meu canal Eu vou deixar aí na descrição Despede aí, Vini Falou Despede aí, Eugênio Falou, pessoal Mas é no nome do povo, vai matar E, mano, é nóis Tamo junto Falou Fui E valeu Tchau 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 Tchau